Sei lá, Caio Na verdura não se lembra de trazer, não Botar meu povo Nunca trai essa verdura aí, louca Já nunca, vamos comer só Vamos Deu o peixe entorrado, é como é que? É O peixe entorrado, mas a gente foi mal O rito empurrando todo ainda da boca O rito empurrando todo ainda da boca Fica mastigando Tirando o óleo Ai, que dá gostoso Sabe que é nada gostoso mesmo não O negócio aqui é plástico, gostoso Não é gostoso, você não sabe nem o que é gostoso Gostoso é gostoso Vai comer gostosinho? O meu, você chegou dizendo que ele tem comida O que é isso? Põe de mim com carne de comida Gostosinho? O nome é gostosinho Pão de mim com carne moída Nós comeramos na tarapa quando eu ia para a coisa O nome disso aí é gostosinho, né? É E é bom, né? É tão gostoso que o teu nome de gostoso É, né? Boa tarde Boa tarde, pessoal Caiu a verdura aí, ó Obrigado Hoje aqui, rapaz, é um peixinho A Mariana perguntou se você não tem vontade de comer uma comida diferente Eu? Hum Socorro Comida diferente por quê? Qual é a comida diferente? Sim, outro cardápio Mucuzá Mucuzá Feijoada Eu também é um mucuzá Eu ia pisar, mas não tem a coisa Comida diferente Pai, não come mucuzá? Come? Mucuzá? Hum Vamos sim Mucuzá Não, menino Um escondidinho de carne de sol Panqueca Carne de sol é caralho mesmo Ei, teve um seguidor que disse que se tu comprasse uma carne de sol e macaxeiro, ele ia almoçar aqui Então disse que ele quisesse comer um frango e mais noz Pai, olha o negócio aqui As cores aqui é caralho Né? E ele lá que rebola os corredores no mato, né? Né? Um corredor aqui é 10 real Limpo Mas por causa aqui é 10 real, né? Se ele disse que vai, que vai para o lato Não, é o lato Quando eu vou puxar o lato, eu vou comer um corredor caralho e desbolhar mais rápido Lá em Santa Catarina Barracolzinho é o seu, pô Não pode comer bonito, olha Movimento Aqui é o peixe que eu pecei já hoje Lá não é o cara sempre Aquele que eu já comer peixe todo dia é como? Porque eu vou peçar É uma açudezinha aqui que dá peixe nos todos Onde de trabalhar, né? Eu botei o galão lá Se o pai botei o galão aqui, ele sai para trabalhar e eu vou tratar o peixe Ela não vê, está dormindo, né? Eu botei o galão lá Hoje o minhãozinho, né? Eu me levantei até a hora da madrugada e fui olhar o galão Já começou o vídeo hoje com história? Tem quatro carazão, olha Essas pelas aqui é só a banda de um, olha o tamanho do caral Mentira Tira o lapelão, não mais? Aqui, emenda aqui, emenda aqui, emenda aqui, emenda aqui Aí eu botei o galão Peguei Três arrobas de peixe Com o relador, o tal, a gente não cabe Caio Já passou a semana só e comendo peixe Vem cá que o pessoal quer te ver Traz ali a caderneta Olha lá em cima da mesa Minha bonitona aí passou mal ontem, gente Fechei a boca, Dedé Teve uma seguidora que disse que a mãe é igual a mãe dela Tá boa tarde para os seguidores Um beijo Teu dodói Tá aí, gente Para quem estava perguntando pelo Caio Teu dodói Sim, uma seguidora disse que a mãe é igual a mãe dela A mãe dela tem diabetes Não pode beber refrigerante Bebe escondido Aí na frente dela vem uma gatinha Por trás é uma leoa Aqui, ó Eu não bebi refrigerante de hoje? Não, você come tudo que não pode Aqui você faz Você faz aqueles moleques Quem se fala, hein? Hum Só me escondido, hein? Não sei o que é que eu como escondido Só mais que você é que tu diz, hein? Hum Minha mãe gostava molho mesmo Tinha coragem arrastando um pouco a outra vez Molho, molho mesmo É dor na nuca Mas já nem passou É de meia a gente todinha deitada Hum 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 Ei, a Edilena Edilena Gampelli Disse que ontem não conseguiu rir de tu Só rir quando tu mente Ô Quando tu conta a história O que é a Gampelli? Edilena Ela é nova Da onde é Não sei de onde é Lá de onde é que tu é, amada Da onde tu é Não conseguiu rir? Foi de tu ontem Que onde tu tava muito sério O povo tava achando que tu tava com raiva Cai conversando sozinho Gente, hoje era pra mim tá operado Mas Deus não quis Tudo é como Deus quer Sim, aí a mentira do peixe acabou Ou a história A história é que Eu fui Se eu andava mais ligado Eu não errapei Tamanho da cabeça do peixe Aí é uma banda Não, aqui é a cabeça todinha Tá aqui um oito Aqui o outro Pelo tamanho da cabeça do peixe Vocês sabem que a mãe é o peixe Os peixes daqui É tudo de três cabeças Uhum O sucozinho era bom, né Como é, cobre? O sucozinho é bom 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 Que ele roubar a celora hoje a mãe Coisa feia Não Ele foi buscar o bicho A celorazinha Roubar Onde é? Aí Do lado de cá, ó Aquele pé de dar Do lado de cá Essa rede aí é minha Olha, gente, ó Como é que tá ficando O quanteio da mãe, ó Roubando madeira do povo E de quem é, mãe? Essa madeira aí é minha Tá certo Essa daí é minha Essa é Essa é Essa é a Essa é a Essa é a vitória de minha Minha Quer o quê? Hip hop Hip hop? Qual é a mão se tu quer? Hop Hop Hip hop É pequeno Cinco pau Meu Seu Um bocado de tábua Luz Bar do Alpente Aonde? Vai pra mim Tábua Tábua Do vizinho É, mas tá de rolar no quintal dele Porque eu vi Aquela bicha da porta Pra botar aqui Aqui De banheiro Não, se ali é pra me fazer Aquela bicha branca Não, mas ali é pra me fazer É de branco mesmo É lá na feita É pra me fazer um armado Debaixo da pia Ela comeu lá um bocado Ela botou pra cá Aquelas portas tudinhas Eu guardei pra me fazer Um armado de pia Mas ela erraram um bocado Trouxeram um bocado pra cá Me levou pra cá Me levou Não se fosse de beijo Boa Eu mesmo não Minha mãe mandou eu ir buscar Não foi? E tu tem agora duas portas, né? Eu mandei buscar Foi Quando? Aquela porta branca Os pedaços da porta branca Que tu fechou ali Pro carro não passar Eu ia ganhar 300 pontos Naquele armário ali Ela tá encomendada É, é É aquelas coisas Da que tava no banheiro Não, e é daquela mesmo É daquela mesmo Depois que eu ia preparar Não aceito, eu vou buscar Mas Não mexe pra nada, não É caridade Eu já roubei três Eu vou com a É o que? Três bandas Tá aqui Ralaço, você é tu, vai? Não, é da minha mesmo É Agora se mexer Se mexer naquela ali Você mexe na panela sua de bosta De novo? Porque ali eu botei um arapuca Na hora que pegar Eu tenho dó De sua mão Eu não tenho nem medo Não tem? Foi, vai Aí, meu filho Eu nasci Tem que mamar de jeito Não, você não mamar de jeito Eu botei lá Um guarda de costas Lá Pra 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 proteger lá E é um Um pantasma Uma pantasma mesmo Aí você tem que O pantasma É muito Foi, vai Foi É muito É muito É muito É muito Ela rochada Desse jeito Eu rebolei Um pedaço de tira Na rede dela Ela deu uns Oito pinotes pra cima E na hora Ela morreu Do coração Onde estava Aí Eu fui para ali Fiquei com um pau Assim De securidade Onde de noite? Não, de tardinha Da onde? Aí falou Não sei quem foi Aí eu fui Me derrantei Bem Ela disse Segue Pegar um pedaço de pau Fica disso Se botar Eu abaixo Mas não sei mais não Não é, gente? Era assim Isso aí é É pantasma Sim Você também Não consta se o pantasma Tinha puxando Na sua perna Mas o cumpadre E o cumpadre Não está nem aí Eu digo a você Né? Meu jucatuzinho aí Tá pois? Hum? Meu jucatum Pra pegar pantasma? Jucat Pra pantasma Só dou um no meio Da cabeça Ela cai Como é que cai Se está morrido? Hum? Hã? Da onde? Eu ganhei 300 quantos Naquela bicha lá Marmado de De coisa De De pia Já descobri Quem foi Que pegou agora É quando a gente Pega as pessoas O que? Mãe Ele não disse Que estão Juntos e misturados Juntos e misturados Mas só que Os 300 quantos Era pra nós Juntar e misturar Aqui Mas agora Como é que Juntos e misturam? Se você quiser Está ali Vem Vou botar mesmo Não presta mais Não presta assim Tá tapando buraco Ali Você é de merda De galinha Mesmo Eu tantei Assim Eu não botei Me foi Ali pra eu Botei Aqui Tapando buraco Se quiser eu boto Lá Agora Rallar Agora Agora Não vai Não vai Não vai Comer Eu vou Passa um pano Nela Comedeira Um pedacinho De verdura Então Aqui No rei Tem um rei Bem pertinho Aqui Nela Mas porque Esse rei Que passa Aqui Fica dentro De um terreno Meu Terreno De uma ponta A outra Da 17 Quitara Tem que Compartilhar Com o meu Bodocalano Eu? Ah Tá Eu Pazero Vendei Isso Homem Ele sabe Que ele Não gosta De nada Diferente Aí Ele não sabe Nem o que É Bodocalano Eu? Sabe Não Como é? Como é? Eu não sei Eu não vou bem dizer Pra tu aprender Se ele não sabe Gente Eu fiz umas panquecas Que o Mauro não comeu Comeu Mas não gostou Não Ele só provou Eu vou bem Sim Por bem Eu tenho uma Eu tenho uma Ribeirazinha De terra Aqui Que dá Dezessete Dá vinte e duas Quitara Que barra da sonha Mas como é que sabão Onde é Tem Eu andei prefeitura Passa um rio Da prefeitura Da que Prefeitura Tu tem sociedade Com a prefeitura Passa um rio Aqui Aqui dentro Dessa 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 minha propriedade Mentira A primeira propriedade É que Tem a rua E passa Quatro ruas Em seguida E meu terreno Aí veja bem Porventura Quero que eu tenha Um caseiro Lá também Porque tem Uma casa Dentro Tem uma Casa Dentro Aí E só Foi Foi Já será É o que Do malo Ó Tá vendo Tu é o que 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 Pois veja bem Ó Aí lá tem uns tantos Tem uns tantos Que tem uma criação De mais ou menos Dos mil quinhentos peixes Tilápias Ó Tem criação De tilápia Que aqui pra nós É cará E tem a criação Uma criação De tubarão E a criação De golfe Ó Aí os peixes Ele ligou Patrão Os peixes Estão Estão morrendo a foca Que foi Que é Barro dentro Do teu nariz Aqui Barro Barro dentro Do meu nariz Sim Só eu Aí os peixes Estavam tudo morrendo afogados Tubarão Morrendo afogado O que Os peixes Estavam morrendo afogados Dá aí ó Não faça não Não faça não A véia acabou Isso Aí negado Ó Os peixes Tudo morrendo afogado Peixe Tubarão Tudo Se peixe é da água Como é que tá Amanhã afogado Tá bom Você não sabe Como é o movimento Do negócio não Você tá por fora né Vou escutar a história Que você vai ver Ó Aí foi É a ponte Essa aí Sabe Oi Marina Marina Mariana A gata aqui Tá com escandilice Já A gata aqui Já tá com escandilice Você tá de namorando É hora Você tá vontade de namorando Aí os peixes Mais afogados Tudo Fiz de mais ou menos Uns setenta Tubarão E uma Umas quinze Umas quinze Arroba de tilapia Vou Fiz Só morreu dois Ó Aí Aí eu passei Até agora eu passei quinze dias fora de casa Quinze dias fora de casa Mas eu tava fazendo o que Passei Dois dias ensinando Os tilapia a nadar Passei Três dias ensinando Os tubarão a nadar E o golfinho Aprender a nadar também Comigo Oi Que bom Quando eu Chego lá Quando eu chego lá Que eu Que eu Que eu Começo a jogar comida Dá pra ele Reuner banho Esse daqui Eu peguei de mão Esse peixe aqui Esse daqui Eu tava parado E ele pulou Na minha mão Ai Não precisa segurar não Porque Eu sou acostumado Você viu que esse peixe Esse peixe aqui Esse peixe Ela tá com três semanas Três semanas Nós comemos ele Esse daqui Aí ó Depois que eu fui ensinar Os peixes a nadar Que eu ensinei tudo A nadar Ó Nunca mais morreu o peixe Nunca mais temos Um perjuízo Que eu saiba O peixe já sabe Nasce nadando Né não mãe Né não Sabe Digo É o que mãe O peixe já aprende Não nasce nadando Não mãe Tem que ensinar É Quando começar Começar a morrer Você já sabe Pode ter certeza Que você tem que ensinar A nadar Não vai perder Aquele africanço Aí o que vocês queriam Negra Mexe com o coração Comendo o peixe Bem delicado Depois eu vou procurar O nome da Da seguidora Que disse Que a mãe É igual a mãe dela Na frente é uma gatinha Por trás é uma leoa Aqui minha filha Por trás come tudo Já ela tinha merendado Pão com cebola Mortadela e ovo Deu saiba Ela ficou mexendo Com os pães Na hora Merendou cedo Tava passando mal Ela tinha comido Um rebanho de pão Não pode comer cedo É igual a leoa Para comer Fazer uma dieta 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 da sopa O que é mãe? O que foi mãe? Já disse? Ai O que é isso? Esse bicho aqui Se chegar Azulinho no pé Do rio do cabo Cabe em doida É Aqueles maribones Tem que ver No teus ouvidos Tu não escuta mais nada Doitinho É Maribones não A beija era pro alto Essa daí mesmo Aquela preta Se zuninho No teu pé do rio Passa Uns três segundos Zuninho Não fica Muito Não estuda Mais nada O que é mãe? Não é não Mãe Veste na dieta Da sopa Deu sopa Ela já está Com a colher O Mauro mandou Ela quiser alguma coisa Comigo Ela não entendeu Está voando O que foi mãe? Quando ela disser Ela ainda está Raciocinando Não entendeu não O que foi mãe? Ele disse que é pra tu dizer O que é? Fazer dia com nós dois E nós não faz? Eu faço Minha filha Lá de dentro Tu que é mãe? Eu já comi um pouquinho Porque eu já não estava Comi os negócios Não fez muito bem Ontem eu fiz uns bolinhos De De goma Gente Ferreu nosso ozeiro Aí ele disse assim Ei Aquela tua sogra Como mais do que é tua Acabou disso Ai Como é que ele sabe? Porque o meu tantinho de comer Ele não sabe O que eu como do lado dela Ai Ai E eu comeu Nasci foi pra comer Ele disse sabe o que? Nasceu pra que mãe? Foi pra comer mesmo É demais Tá vendo o que ele disse? Ele disse assim Mas tu é boa de boca Aquela rainha ali Dá de chinelo em tu Tá uma rainha boa de boca Da fé Quem é? Você é abençoado? Quem é? Diga não Gente vamos para os beijos Muito obrigado pelo carinho De todos vocês Orações Amo vocês Muito viu Obrigada por esse amorzinho Peixe que é gostoso Pegar açude Fica impar de mal É bom demais É Peixe do açude É bom demais É bom Lá do mercantil gente Mercantil Ó o cara Center O mercantil lá tem peixe Deixe o tamanho Eu deixo o tamanho Se você repesca De madrugada Quando você chega Vai trabalhar Eu já fico tratando Quando ela chega O peixe já tá pronto Ela pensa que é do mercantil mesmo É Talvez Dorme que só O cara tem cesta de costura Ah que eu dormi Esse mês meu Deus Ai mês que eu não sei Eu quero dormir A noite de sono Agora eu me levanto Me levanto da rede Ninguém dá fé Chego aqui Também da mesma rede Se eu não mexer Numa coisa Eu abro a porta Bem devagarzinho Que é pra não atrapalhar O som de ninguém Ah mas eu vejo Gente Muito obrigado Estamos com uns 4 mil seguidores E 50 e pouco já né Muito obrigado Pelo carinho Aos novos inscritos Sejam bem vindos Com Pra quem gosta de ouvir Histórias Né Do cumpade Que tem dia que ele Tava fechado Não dá pra contar Mas ele já soltou Um do bigode Teve pouca gente Que percebeu E é isso Vamos para os alôs Muito obrigado Pelo carinho Desejo proteção Desejo proteção Saúde Prosperidade Pra vocês Muita paz Muita saúde Muito amor Tudo de bom Na vida de vocês Nós todos Um beijo Para Raquel De Cuiabá Raquel O alemão De Curitiba Pediu um alô Do cumpade Se abraço Noêmia Ed Margarida Margarida Falou Falou que tinha Mandado mensagem Lá no insta Margarida Eu acho que Que você Não achou Porque não chegou Amada O instagram É Mauro Underline Que é um Um tracinho Assim Assim E família É Vou até anotar aqui Vou mostrar como é Aí um beijo Para Deia Santos Um beijo Querida Maravilhosa Edilena Gampelli Um beijo Terezinha Adalto Terezinha Forte abraço Um beijo Sara Dori Almeidori Ida Lise Clara Maria Maria Zezita Um abraço Um beijo É Ian Bem Pediu um abraço Ian Forte abraço Fê com Deus É Sandra Se abraçando Gente Esse Ian Aqui Pediu um beijo Mas eu não sei Se o nome dele Realmente é esse Ou se é ele Ou se é ela Porque eu peguei Lá em cima Só tinha esquecido Se manda beijo Um beijo Um beijo Um beijo para Fátima Sena Edmunda Estevam Gente o Instagram é assim Desse jeito aqui O underline que eu falo É esse pontinho aqui Um beijo para Edmunda Estevam Edmunda Forte abraço Sueli Alves Luiz Carlos De Cachoeira Paulista Ivonete De Cuiabá Mato Grosso Maria Madalena Marlene Fusco Roberta Azevedo Rutinha A Rutinha agradeceu Por todo dia Nós mandamos beijo Para ela Para o Sejão Rutinha Forte abraço Valeu Para o Ivan Wagner Pereira Que abraço Wagner Maria Araújo Elenice Rocha Xavier Ivã Ivã Só que abraço Meu amigo Edivan Abraço Ivã Rita Azevedo Raquel Souza Raquel Um abraço Um beijo Vovó Leila Vovó Leila Um beijo Um abraço Ferreira Souza O pai já mostrou o fundo Um beijo Aí bem limpinho o fundo Pra que que tu limpa assim? Um beijo Para Constantino Abraço Minalva Um abraço Minalva Marinalva Marinalva Valdinez Valdinez Um abraço Para nosso querido Tião Tião Um abraço Sebastiana E o esposo Edierke Sebastiana Um abraço Olha aqui De Serra De Serra De Serra De Serra Eu matei Muita Aí um beijo Que ela disse Que a Giovana Tava com ciúme Ali tem onça Mas não é pouco Não Naquele Saiu a mentira Naquele pé Naquele pé Da Araoli Naquele cascabu Tem um rebanho de onça Tão grande E é onça preta Trinta e dois Quando conta mentira Ou quando conta história O vídeo fica grande Um beijo para Rosimeire Minas Gerais Marina Araújo Rosa de Brasília A Rosa de Brasília Já apelidou Teu coisa Mauro Flix Que ela disse Que assiste um vídeo Raio pro outro É o Mauro Flix Francisca Araújo Ario Mar Do Rio Grande do Norte Um abraço Pulsido Que é o Aparecido Pinto A Mauri Gente é isso E o Xavier mandou Manda Pode te abraçar aí Xavier Valeu Show de bola Olha o Xavier É toda a vida Que eu estou comendo aqui 33 minutos já O Xavier É toda a vida Que eu estou comendo aqui Ele já corre Passa com ela de novo É isso aí rapaziada Até o próximo vídeo Até amanhã Se Deus quiser Fica todo mundo com Deus Tchau Um beijo gente Tchau Deus abençoe Muita saúde Muita paz Beijo Tchau 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 Tchau